O workshop A Melhor Hora é Sempre Agora trouxe em dois dias de técnicas e de treinamentos, reflexão, mudanças e transformação pessoal e de relacionamento. O workshop realizado por experientes profissionais da Amaro Treinamento aconteceu em Americana. Quem faz esse workshop, na verdade, é transformador. Ele passa para o processo de coaching, onde ele entra de um jeito no sábado de manhã e sai no domingo à noite de uma outra forma. Então, todas as vezes que um cliente nos procura para realizar um processo de coaching, ele passa assim, eu estou hoje no meu estado atual e eu quero estar no meu estado desejável. Então, ele realiza todo o processo de coaching, onde nós ensinamos técnicas e ferramentas poderosas que transformam a vida dela. Nós temos muitas ferramentas. Uma que eu coloco em destaque é a questão da autorresponsabilidade. É você refletir que você toma a decisão para o melhor da sua vida. Então, você consegue escolher o que você quer para você e aonde você quer chegar. Nós trabalhamos com muita paixão por aquilo que nós fazemos. Então, esse processo de transformação, além do resultado que ele proporciona às pessoas que participam, eles nos transformam também a cada novo encontro que nós temos. Então, é extremamente prazeroso contribuir para a prosperidade das pessoas que estão com a gente. Alessandra, fala pra gente qual que está sendo a expectativa e o que você espera desse workshop do coaching. Bom, eu espero alcançar, conseguir aprender técnicas que vão conseguir direcionar o sucesso, alcançar os meus objetivos, as minhas expectativas, em vários setores da minha vida. Então, eu estou bastante ansiosa para poder aprender essas técnicas que ele ensina tão bem, transmite com muita clareza, para alcançar esses objetivos. Música 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 Música